A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 31 a 36 Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Podemos marcar a nossa vida como alguns pontos de referência que vão encaminhar-nos num rumo ou outro. Podemos simplesmente nevelar a nossa vida pelo rodapé da existência. Apenas aquilo que nossa pele, nossos sentidos pedem. Ou então, podemos olhar para a frente e para o alto. Aquele que veio do alto não despreza o que é da terra, mas veio por amor ao que é dessa terra. Trata-se do Filho de Deus que se encarnou. Ele dá testemunho da vida vivida na Santíssima Trindade E ele oferece esta mesma vida a todas as pessoas. Ao oferecer esta vida a nós, ele quer que nós participemos desta mesma voragem de amor que vem da Santíssima Trindade. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Todos os dias nos encontramos repetindo que a palavra de Jesus é palavra de vida eterna. Diante dessa palavra, se acredita. Somos chamados a dar crédito à palavra do Senhor. Pode parecer que a lógica humana nos conduza em outras direções. No entanto, nós queremos caminhar segundo a lógica de Deus, segundo os projetos de Deus. Segundo o caminho que Ele quer oferecer para nós. Estejamos dispostos a acolher este desafio. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.